Hoje eu quero falar para vocês sobre a importância de ser uma afiliada. Você sendo afiliado, você pode ganhar comissões até de 100%. E hoje em dia nós temos chance de trabalhar como afiliado. Nós temos o Virtual Marketing Pro. É uma plataforma de muita utilidade. E o Virtual Marketing Pro, ele propõe um cadastro de afiliado grátis. Você ainda pode ganhar comissões com ele. Você pode vender os seus produtos. Você pode vender os produtos Virtual Marketing Pro. Mas para isso, você precisa ter um blog. Um blog viral para que você possa transmitir os seus conhecimentos através do seu blog. Como nós sabemos, o blog viral, ele é muito importante. Porque ele leva sua mensagem ao mundo inteiro. No Virtual Marketing Pro, você pode ganhar com uma afiliada. Você pode ganhar os 40%. E a sua rede. Até no segundo nível. No primeiro nível, você ganha 5%. No segundo nível, 5% também. De modo que você sempre tenha ganhado. Só o Virtual Marketing Pro. Essa plataforma tem chance de oferecer para você. Um blog viral. As páginas de captura. Webinars semanais. Em eventos ao vivo. Infinitas fontes de pesquisa e de ajuda. Para você crescer. Para você ganhar dinheiro como uma afiliada. Vem você também fazer parte do Virtual Marketing Pro. E ganhar dinheiro assim como eu ganho. Boa sorte. bom novamente. ou bem, Pakς 43 para's. обv Ja Ni 6 para os sonatros, né achieverEC!? Boa sorte. E inicialmente, você pode deixar aqui o novo leito su mostragem anstiva lá em casa custa, 非常amos! Quero, comece? quem motor, Comment Sentira lá? Qual é? Vamos! Elementares?